Bom, o assunto continua sendo debate, gente, ó, e é complicado, ó esse debate de ontem, se havia ainda alguma dúvida, né, de que a nossa imprensa, infelizmente, está corrompida, eu acho que essa dúvida acaba ontem, né? Vera Magalhães, o pós, o final, né, no final, depois lá da entrevista, aqueles comentários logo em seguida, né, ao debate, né, acho que é Kennedy lá, né, já falando, Bolsonaro misógino, cara, Bolsonaro não xingou, né, não usou palavras de baixo calão, não xingou, Bolsonaro apenas disse que ela tinha um lado, né, que ela, como entrevistadora não poderia escolher um lado, ela tinha que fazer a pergunta isenta, né, Bolsonaro simplesmente falou isso e, né, enfim, mas deixa pra lá, não vamos entrar nesse mérito, não. Bom, a questão aqui, gente, é Lulita, Bolsonaro confrontou Lula ao ponto do Barbudes ficar nervoso, e vamos ver isso já, antes nós vamos aqui aos comentários, né, deixa eu ver os comentários aqui, deixa eu ver, Roberto Luiz Nunes, olha só, rapaz, esse daqui é vizinho de cidade, grande Roberto, deixa eu ver aqui, Roberto Luiz Nunes, nós somos vizinhos de cidade, hein, meu amigo, ele escreveu aqui, Maceió 2022, Bolsonaro primeiro turno, eu sou aqui de Igaci, será que é de 150 quilômetros, mais ou menos, da minha cidade pra sua, valeu, ele escreveu no vídeo, após a entrevista no JN com Bolsonaro, a apresentadora faz enquete sobre popularidade e resultado espanta, né, foi feita uma enquete também após o debate do UOL, do Adaban de ontem, e deu Bolsonaro com 78%, Lula empatou com a Simone Tebet em 8%, bom, vamos à matéria, gente, vamos à matéria aqui, né, deixa eu, obrigado pelo nosso amigo aí que colaborou, comentando aqui, lá de Maceió, Bolsonaro joga na cara de Lula que rouba o petista na Petrobras, faria 60 vezes a transposição do São Francisco, Gente, é, é um negócio da hora, eu achei, eu achei bem interessante, assim, que quando Bolsonaro, ele solta essa bomba no colo do Lula, a argumentação do Lula é que Bolsonaro falta com a verdade, que Bolsonaro mente, o engraçado dessa história é que ele não rebate Bolsonaro dizendo valores, mostrando o inverso, não, ele só diz, ó, você tá mentindo, mas não diz aonde Bolsonaro tá mentindo com fatos, né, é, é, é aquela coisa do, 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 do cara que pega a mulher lá, né, ou a mulher pega o cara traindo, tá lá no, no vucu-vucu, no bem bom, quando, aí o cara, não é nada disso, tá lá o negócio engatado, mas não é nada disso que você tá pensando, Ai, ó, não é isso não, ó, eu posso explicar, não tem, ó, não é isso não, não é isso não, não é isso não, é a mesma coisa Lula, né, pego no pulo, não tinha resposta, tudo que tinha que dizer, não, você tá mentindo, você tá mentindo, mais ou menos isso, né. Bom, vamos lá, gente, pra gente entender aqui, né, é, 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 essa questão aqui de Lulita, né, Bolsonaro pegou, pegando, né, falou da, da corrupção da Petrobras ali, né, falou da quanti, não, gente, agora quando você para pra análise, a 900 bilhões de reais, foi o endividamento da nossa Petrobras, Lula fala, aí eu achei bonitinho que Lula fala assim, nós fizemos a maior capitalização do mundo, aí eu falei assim, pera um pouquinho, capitalização, gente, é meio quase um processo de privatização, você deixa uma estatal com o mercado aberto, com investidores lá fora, Ora, né, eu olhei assim, achei, aí ele fala lá da Eletrobras, que Bolsonaro vendeu, gente, para, pelo amor de Jesus Cristo, sangue de Cristo tem poder, privatizar, gente, não é vender, põe isso na cabeça de vocês, a narrativa é essa, mas a prática não é, o que que é uma privatização, é você pegar uma estatal que está sendo sustentada pelo povo e colocar ela no capital privado, ou seja, sai do lombo do povo e passa para a administração privada, uma empresa maior, um grupo maior, vai administrar aquela empresa para o país, no país, a Eletrobras continua sendo brasileira, a Eletrobras continua sendo dos brasileiros, a Eletrobras continua fornecendo serviço para o Brasil, a Eletrobras continua gerando emprego para o Brasil, crescendo a economia do Brasil, compreenderam? Não tem venda, ela só é administrada pelo setor privado brasileiro, uma empresa estrangeira pode, pode, mas ela tem que executar aqui no Brasil, o cara não vai pegar a privatização da Eletrobras, jogar na caçamba de uma estrada, ou de uma Hilux e levar lá para os Estados Unidos, não vai, tá? Então acaba que esse negócio de privatizar é vender, deixa de ser iludido, privatizar é tirar das nossas costas o prejuízo ou o gasto, enfim, e colocar na mão do setor privado que vai administrar o serviço, tá? Aí Lula fala sobre esse negócio, eles fizeram meio que isso, quando eles jogam a Petrobras para o capital aberto, joga ela na bolsa, você pode investir, ela passa quase a ter um teor privativo, só que é assim, ela fica, os investidores, aqueles que fazem parte do capital ali, eles recebem os dividendos, nós, o povo, que é a parte nossa estatal, pagamos a conta, me diga, nós pagamos a conta dos rombos bilionários na Petrobras, nós pagamos pela canetada de Dilma, pergunta, quantos de nós brasileiros recebemos algum dividendo da Petrobras? Não, não recebemos, não é assim? Não recebemos nada, por quê? Porque esses dividendos só vai para os sócios que são, entram na questão do capital aberto, ou seja, a empresa tem um teor privado às custas do cidadão brasileiro, o correto será privatizar a empresa, ela passa a ter o conteúdo privado, ela continua tendo capital, você pode investir na bolsa, nela, pode comprar ações do mesmo jeitinho, e a única diferença é que você não vai pagar o rombo, a conta mais que era antes. Mas deixa para lá, né? Vamos aqui para a matéria, porque senão a gente se estende muito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa as suas notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe seu like. Na descrição tem Xalipix, tem conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente, live política todos os sábados às 20h e 1h. Lembrando, 29 de agosto, hoje, tá? Fica aí, 2022. A gente lê daqui a pouco os dois comentáriozinhos ali. O presidente Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição, iniciou sua participação no debate da Band na Noite deste domingo, lembrando os anos de corrupção dos governos, o seu principal adversário, Lula, PT. Né? Era esperado, né? Eu fiquei até me perguntando, será que Bolsonaro vai chamar Lula na primeira? Será que não vai? Bolsonaro aproveitou a pergunta que foi solicitado a fazer ao ex-presidente para lembrar que seu governo endividou a Petrobras em mais de 900 bilhões de reais, gente. Quase um trilhão de reais só de dívida no nosso lombo. Né? Pense, é muita grana. Né? E quem cobriu essa dívida? O PT? Não, nós. Né? De acordo com o presidente, esse endividamento, produto da corrupção e dos desmandos do governo, Lula na Petrobras, seria suficiente para realizar 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Em sua pergunta, Bolsonaro questionou Lula sobre o que ele pretende, tentando voltar ao poder, ou seja, promovendo corrupção e desmandos como os que mencionou na Petrobras. Lula demonstrou nervosismo e respondeu duvidando dos números citados do presidente, além de listar leis de combate aprovadas pelo Congresso Nacional durante seus governos. O debate começou com os candidatos Luiz Felipe Dávila, Novo Soraya Tronic, União Brasil, e Simone Tebet, MDB, prometendo devolver o país a capacidade de investimento de resolver seus problemas sociais. Aqui, gente, tem uma utopia, né? O que é uma utopia? Um mundo muito maravilhoso que não existe. É o fantástico mundo de Bob, né? Quando eu via o Felipe Dávila, a Soraya, a Simone falando, né? Falava, cara, alguma coisa não está batendo nessa história, sabe? Parece, sei lá, nárnia que a gente está assistindo. Está aí a matéria, gente, né? Então, Bolsonaro fez o questionamento, como eu falei, Lula ficou enrolando, falou que Bolsonaro mentiu, que em verdades, mas não trouxe os reais de números, não apresentou os verdadeiros números, né? E aí começou a puxar pelo governo dele o que ele fez, o que ele não fez. Eu achei bonitinho ele falar do COAF, gente. Quando ele falou do COAF, aí eu paro, eu falei, vem cá, o COAF foi criado para combater a corrupção, né? Só que a única pessoa que o COAF encarcou foi o Flávio Bolsonaro. Estranhamente, o André Siciliano, que não conseguiu provar. E o processo do André estranhamente morreu. Ninguém sabe onde que está o processo do Siciliano. No mesmo caso do Flávio Bolsonaro, né? O COAF... Todo mundo calado. Quer dizer, o Flávio foi encarcado até a alma. O processo chegou até... Provou a inocência dele. Encerrou o processo. O MP está tentando ressuscitar. O MPRJ está tentando ressuscitar, de qualquer maneira, a todo custo, o processo do Flávio Bolsonaro. Mas o do André Siciliano, ninguém vê, cara. E eu fiquei me perguntando. Falei, cara, o COAF veio realmente com essa proposta. Mas a impressão que a gente tem é que ele foi usado para perseguir quem era contra a esquerda. Porque eu não vi o COAF e... E outra coisa. Você sabe quem que o COAF mais pegou? Pessoas como você e eu. Pessoas como você e eu. Você, às vezes, deposita lá 200 com, 300 com todo mês. Aí, um dia, você recebe um dinheirinho extra aí, 10 mil reais. Fala, cara, recebida. Aí, você bota lá o COAF. Tem, 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 tem. Quem sabe? Lá vai você dar explicação para o leão, para a onça, para a raposa, para o raio que o parta, para todo mundo. Quer dizer, foi para isso que o COAF serviu. Para controlar a minha conta e a sua conta. Para saber quando é que a gente estava ganhando mais, que é para ver quando é que eles puxavam mais também da gente. Acorda para a vida, gente. A melhor coisa que o presidente Bolsonaro fez, e o governo Bolsonaro fez, foi tirar o COAF ali, tornar ele independente lá no Banco Central. Você fica aí, meu filho. Você não tem... Hoje, o governo nunca um tuca mais no COAF. Antes, o governo tinha a mão no COAF. Bolsonaro tirou, o COAF ficou separado. Agora é outro nome, né? Está lá no Banco Central. Não tem mais intervenção do governo federal, como era antes. Bom, e teve outras coisinhas mais. Botão valeu demais, uma coisa aí. Botão valeu demais aqui. Clica aí, gente. Clica aí, ajuda o nosso canal, dá aquela forcinha. Botãozinho que tem assim as palminhas, né? Enfim. Alessandro de Outubro. Ele escreveu aqui. Todos os dias, a imprensa mostra o número de mortes por Covid em mês 19. Por que, então, será que as pessoas estão morrendo, mesmo vacinadas? Essa é uma grande pergunta. Que, estranhamente, parece que não mudou muita coisa, não. A única coisa que mudou, gente, nessa história, é que as outras doenças começaram a... Que elas sumiram. Doença do coração, câncer, essas coisas assim. Na época da Covid, elas sumiram. Ninguém via falar mais nessas coisas. É só Covid, Covid, Covid. De repente, agora, né, estranhamente, a vacina vem, as coisas, as pessoas continuam, infelizmente, ainda, vindo à óbita. Mas agora, essas outras doenças voltaram a atuar, né, e você vê que é um contrabalanço. A mesma quantidade de pessoas que começam a deixar de serem, de morrerem por coração e câncer, é a mesma quantidade, é a proporção que aumenta a Covid. Hoje, a Covid diminui, na mesma proporção, essas outras pessoas passam. Essas pessoas, as mortes por essas outras doenças começam a aumentar na mesma proporção que o Covid desce. É estranho, né, é estranho, mas deixa pra lá. Corretíssima a tua colocação, meu amigo. Deixa eu ver aqui no vídeo. Debate, bande, a covara de acusação e o vitimismo de Vera Magalhães para desconstruir Bolsonaro, gente. Tá aí, né? É Brasil, é... Alessandro de Outubro, novamente. Todos os dias... Ah, já foi aqui de novo. Esse é o mesmo comentário. Vou marcar aqui. Ele colocou duas vezes o mesmo comentário. Tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações trazendo pra vocês aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Fui, gente!